Boa tarde pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor e o nosso tema diário é pensamentos, sentimentos e a atitude dessa pessoa vamos ver como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? mentaliza essa pessoa e vamos ver como ela pensou em você lembrando a vocês que de segunda a sexta tem live no nosso canal lá do Instagram Enigma do Oriente, gente de segunda a sexta, às 16 horas a melhor live do Instagram é a nossa, Enigma do Oriente por que eu falo nossa? porque você já faz parte também da família então vai lá, se inscreva se inscreve aqui no canal aqui do YouTube marca os seus amigos, tá bom? e vamos fazer a gentileza de compartilhar o vídeo por quê? quando você compartilha você está ajudando o próximo e com isso você é ajudado tudo o que você manda para o universo, o universo manda para você por isso, mentaliza coisas boas seja uma pessoa boa, seja uma pessoa melhor, tá bom? com certeza você vai colher o melhor canal Enigma do Oriente claro, gente, que a energia não vai bater para todo mundo a tiragem mas na maioria das vezes bate para muita gente, tá? é só você ver os comentários aí das pessoas muita gente consegue atingir as suas metas aí, tá bom? e a minha ideia é vir aqui fazer o melhor para vocês para poder ajudar, entendeu? com isso a minha luz aumenta e eu consigo ajudar o máximo de pessoas por isso que eu peço o seu like canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor consultas particulares whatsapp 2198-773-8386, ok? montinho número 2 e o montinho número 1, a pedrinha branca faça a sua escolha, um, dois ou três mentaliza a sua opção e vou dar continuidade para o vídeo não ficar longo, tá gente? bom, tirei aqui o montinho 3 tirei o montinho 2 e agora o montinho 1, a pedrinha branca, tá ok? para quem escolheu o montinho 1, a pedrinha branca como essa pessoa pensou em você no dia de hoje o que essa pessoa vai fazer, gente? sentimento dela e o que ela vai fazer vamos ver o que essa pessoa vai fazer canal Enigma do Oriente bom, vamos lá? aqui na opção número 1 como essa pessoa pensou em você no dia de hoje essa pessoa, ela está se sentindo culpada o sentimento dela o pensamento dela hoje é um pensamento de culpa essa pessoa não está bem, tá bom? essa pessoa está muito arrependida alguma coisa ela fez de errado, tá? e com esse pensamento de arrependimento isso leva ela a tentar uma reconciliação com você a tentar ter um encontro com você para poder fazer a harmonia para poder fazer as pazes, tá bom? se a pessoa não está bem se a pessoa está com o coração ferido, tá? essa pessoa, ela provavelmente vai na sua direção para tentar consertar as coisas, tá? eu vejo aqui uma possibilidade de uma união ou de refazer a amizade essa pessoa vai na sua direção por quê? porque ela vê uma possibilidade de se desculpar e de buscar o equilíbrio dessa situação essa pessoa está muito arrependida, gente por isso que ela vai agir tá? o pensamento dela é de consertar as coisas com você qual o sentimento dessa pessoa por você? essa pessoa, ela vem planejando na linha de sentimento agir assim como no pensamento ela está pensando e ela vai agir ela já está planejando na linha de sentimento por quê? ela pretende agir porque quer uma renovação como eu falei, ela está muito arrependida ela não vai perder a oportunidade para tentar consertar as coisas se a pessoa está pensando muito em você se a pessoa está te desejando muito ela vai se comunicar ela não aguenta mais ficar sem comunicar eu vejo essa pessoa ela, ela na linha de sentimento ela querendo renovar as coisas e ela vai renovar as coisas, tá? porque ela descobriu que tem muito desejo nisso aí ela vai, movida pelo desejo ela vai trazer uma novidade assim inesperada para você ela está com o sentimento de forte atração, entendeu? está mais forte do que ela ela está pensando muito e por isso que ela está se lamentando tanto, tá? essa pessoa vai se comunicar com você não se preocupa eu vejo essa pessoa ela já perdeu as dúvidas que tinha o medo, entendeu? provavelmente essa pessoa estava envolvida com alguém e eu vejo que ela agora resolveu largar essa situação, tá? e essa pessoa ela, por muito tempo ela vem preencheando essa essa união com você essa amizade de vocês ela vem enrolando ela vem te dando cansaço só que na linha de sentimento agora ela vai agir por quê? ela vai ser movida pelo amor pelo desejo que ela tem eu vejo ela celebrando com você qual vai ser a ação dessa pessoa? o que ela vai fazer? bom como eu falei aqui essa pessoa ela está saindo de um relacionamento, tá? eu vejo essa pessoa menos confusa eu vejo ela querendo te encontrar eu vejo ela com muito tesão com muito desejo ela vai se movimentar e vai fazer uma movimentação bem rápida para te encontrar por quê? eu vejo prosperidade amorosa eu vejo uma leveza essa pessoa está diferente de tudo que você conhece ela mudou bastante e ela vai agir ela é uma pessoa fria mas ela vai se declarar para você, tá? isso que vai ser o mais legal ela vai se declarar opção 2 da pedrinha azul lembrando se não combinar com a sua realidade faça uma consulta particular whatsapp 2198-773-8386 ok? pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa por você aqui na opção azul na opção número 2 essa pessoa ela pensa em você ela entende que você faz falta a ela ela entende que você é uma pessoa que não tem tempo para ela provavelmente vocês estão longe você é uma pessoa que tem muito compromisso entendeu? ela pensa tudo isso de você e isso faz ela virar as costas para você entendeu? porque ela entende que você está carregando o mundo nas costas você não tem tempo para dar atenção a ela e com isso você deixa essa pessoa cada vez mais distante de você tá? na linha de pensamento é isso que ela pensa o que ela pretende fazer em relação a situação? ela quer superar os problemas a dificuldade para tentar reverter essa situação ela quer que você faça isso ela pretende que você mude o seu jeito de ser para que vocês possam ficar junto a linha de pensamento hoje essa pessoa quer ter um sucesso com você ela quer ter uma estabilidade com você só que ela acha que você tem muito compromisso que você não vai retribuir isso então se você resolver botar as coisas no lugar você resolver fazer as coisas no seu devido tempo você escolher dar um tempo para essa relação arrumar um tempo que seja aí essa pessoa vai entrar numa harmonia com você por quê? essa pessoa ela quer renovar as coisas eu vejo essa pessoa pensando muito em você e ela quer investir em você ela quer esse sucesso mas para isso você tem que ter um tempo para ela também né gente? senão fica difícil essa pessoa está com muito desejo ela pensa em você com muito desejo eu vejo essa pessoa ela vai se movimentar ela vai lutar por você tá bom? ela vai você é a realização pessoal para essa pessoa por isso que ela vai ser movida pela paixão e ela vai falar isso que eu te falei ela vai falar que você está carregando o mundo nas costas para você desacelerar um pouquinho e para vocês entrarem numa harmonia ela pensa muito em você qual o sentimento essa pessoa tem por você? essa pessoa tem saudade essa pessoa tem muita recordação de você tá? e isso faz com que ela pense muito em você tá? e movida pelo pensamento pelo desejo essa pessoa vai te proporcionar momentos bons eu vejo uma grande transformação aí eu vejo uma movimentação muito favorável essa pessoa vai fazer você parar de carregar o mundo nas costas por quê? essa pessoa vai te valorizar essa pessoa está com muito desejo por você ela vai criar uma situação inesperada para vocês se encontrarem a linha de sentimentos é muito forte essa pessoa vai te encontrar e não vai demorar essa pessoa não vai correr o risco de perder você mais eu vejo ela com o coração apertado eu vejo essa pessoa na linha de sentimento ela entende que ela vai ter vitórias ao seu lado essa pessoa ela quer um compromisso com você ela quer momentos com você íntimo ela quer a reparação de toda situação ruim que vocês tiveram entendeu? ela quer que você entenda que mesmo distante essa pessoa te ama muito e quer se aproximar de você na linha de sentimento está muito positivo para vocês se encontrarem o qual vai ser a ação dela? a ação dela vai ser ela ofertar uma novidade para você ela vai vir ela vai vir com mais leveza com mais sutileza e vai mostrar para você que ela está no seu caminho que seu caminho está aberto para esse amor que vocês podem ser a conquista máxima do amor vocês podem ser o final feliz que vocês podem ter uma vida feliz junto que vocês podem ter uma plenitude e muita alegria eu vejo aqui um relacionamento muito sério gente é um envolvimento muito sério muito bonito essa pessoa te ama tá? e você está dando mole porque você está com a cabeça em outros lugares ou bota problema onde não existe opção número 3 pedrinha verde como essa pessoa pensou em você aqui da opção número 3 mentaliza aí vamos ver canal enigma do oriente segue a gente lá no instagram gente enigma do oriente segunda a sexta tem live às 16 horas bom aqui na opção 3 tá? pedrinha verde como essa pessoa pensou em você no dia de hoje essa pessoa simplesmente na linha de pensamento ela entende que chega de mendigar o amor essa pessoa não vai mais ficar mendigando o seu amor não essa pessoa entende que o relacionamento está muito desigual tá? essa pessoa resolveu agora dar a volta por cima tá bom? essa pessoa ela ou você oferta uma estabilidade para essa pessoa ou dá valor a essa pessoa você vai perder essa pessoa essa pessoa provavelmente é um pouco imatura tá? ou você é imaturo também se adapta à realidade pode ser você que seja imaturo eu vejo que essa pessoa cansou gente ou agora melhora as coisas ou essa pessoa vai jogar tudo para o alto tá? essa pessoa está com muito desgosto ou veja essa pessoa cansada tá? essa pessoa está com muitas dúvidas e por isso a linha de pensamento dela é assim ou vai ou racha se não for dessa vez ela vai jogar tudo para o alto qual a linha de sentimento que essa pessoa sente? essa pessoa sente que ela está de bem com ela mesmo entendeu? ela entende que ela tem êxito ela tem confiança se ela é uma pessoa forte tá? e ela quer um compromisso se você quiser vai ser ótimo se você não quiser provavelmente essa pessoa ela vai encontrar uma pessoa solteira para ter uma relação entendeu? eu vejo aqui que essa pessoa quer um relacionamento sólido mas se você não se movimentar ela vai abrir mão de tudo ela não está nem aí para mais nada tá? se a pessoa está distante tá? eu vejo ela possivelmente fazendo uma viagem ou tendo que viajar para ver você se você não se der um sinal de fumaça essa pessoa vai jogar tudo para o alto pode pode acreditar no que eu estou falando ela quer uma nova etapa na vida dela ela ela tem tanto amor por você que chega a doer só que essa pessoa não vai ficar à sua disposição entenda bem o recado está dado essa pessoa está com uma visão diferente ela está com uma visão criativa essa pessoa ela vai se aventurar ou é com você ou vai ser com outras pessoas por isso que eu falo para você se você tem sentimento por esse ser amado demonstra dê um valor valoriza ele ou ela porque senão ela vai partir para outra com você ela quer ter o início um recomeço mas ela não vai ficar à sua disposição aqui está muito forte isso essa pessoa ela está decidida a solucionar o problema amoroso da vida dela ou vai ou racha com você ou com outra pessoa qual vai ser a linha de ação dela eu vejo essa pessoa com muita sorte está no momento eu vejo essa pessoa mandando notícias eu vejo essa pessoa realmente ela equilibrou as coisas na vida dela e ela entende que agora é o momento de ser feliz por isso que eu falo essa pessoa agora ela pode amar qualquer pessoa por quê? ela aprendeu a se amar então se você está brincando está fazendo algum jogo com essa pessoa cuidado que essa pessoa está prestes a jogar tudo para o alto essa foi a opção número 3 eu sou Igor segue a gente marca os seus amigos e vem ser feliz com o nosso canal